Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos e nesse vídeo vamos falar sobre as diferenças entre o plano padrão e o plano avançado. Nós já deixamos uma tabela bem detalhada neste artigo aqui tecconcursos.com.br barra blog barra plano padrão e plano avançado saiba as diferenças com tracinhos entre as palavras. Então à medida em que você assiste esse vídeo você pode e deve acompanhar essa tabela porque vai facilitar bastante a compreensão. Basicamente o aluno do plano avançado tem acesso ilimitado a tudo, todas as funcionalidades do site ele acessa de forma ilimitada. Já o aluno do plano padrão sofrerá algumas limitações em algumas telas e é delas que a gente vai tratar agora. Eu vou começar pelo grande bloco das aulas teóricas. O aluno do plano padrão tem algumas limitações, quais são elas? Ele pode ler até três aulas por dia, ele não consegue grifar, não consegue anotar, pode ver pode ver até três vídeos por dia e não acessa os mapas mentais. Então vamos dar um exemplo aqui. Estou com um curso de direito administrativo aberto aqui na tela. Se eu fosse um aluno do plano padrão eu acessaria no máximo três aulas por dia, por exemplo, as três primeiras, origem do direito administrativo, regime jurídico e princípios expressos. Se eu acessar essas três primeiras aulas num dia, eu só conseguirei acessar novas aulas no dia seguinte. Dentro de cada aula, se eu for um aluno do plano padrão, eu não vou conseguir nem grifar e nem anotar. No meu caso aqui, a minha assinatura é avançada, então eu consigo fazer isso, consigo grifar e consigo também anotar. Deixa eu inserir uma anotação aqui. O aluno padrão não consegue nenhum destes dois itens. Videoaulas, se eu for um aluno do plano padrão, só consigo ver até três videoaulas por dia. E mapas mentais, o aluno do plano padrão não acessa estes mapas mentais. O aluno do plano avançado, sim, ele acessa. Tudo bem? Então, esse é o primeiro trechinho da tabela que nós percorremos. Vamos agora tratar de questões inéditas. As questões inéditas são aquelas que a nossa equipe elabora para um determinado concurso. Então, por exemplo, estou aqui com as questões inéditas para o concurso do DPEM. Dentro do concurso do DPEM, caem normas muito específicas, que praticamente só são cobradas nesse concurso, ou em pouquíssimos concursos. Quando isso acontece, quando nós temos a exigência de normas muito pouco cobradas, você tem pouquíssimas questões de concursos anteriores para você treinar. Nesses casos, para que o aluno possa aumentar o leque de questões, a nossa própria equipe elabora questões inéditas. É o exemplo que está aqui na tela. Então, quais são as diferenças? O aluno do plano avançado, como sempre, tem acesso total. Já o aluno do plano padrão, ele vai conseguir filtrar as questões, mas não vai conseguir nem resolver, nem favoritar, nem ver o fórum de dúvidas, nem ver o comentário do professor. Então, o aluno padrão não conseguiria resolver a questão, que foi o que eu acabei de fazer aqui, não conseguiria participar do fórum, não conseguiria ver o comentário do professor, não conseguiria favoritar essa questão. Então, tudo bem? É essa a diferença. Passando para o próximo bloco, vamos para as estatísticas. Vamos para as estatísticas. Dentro das estatísticas, nós temos a aba de desempenho. E nessa aba, os alunos dos dois planos poderão visualizar, filtrar, ordenar por assunto. Mas o aluno do plano padrão não pode criar cadernos, nem exportar para planilha e nem ordenar por desempenho. Vamos ver na tela como é que fica. Estou aqui na aba desempenho. E os alunos dos dois planos poderão escolher o período para o qual eles querem que as estatísticas sejam calculadas. Eles poderão selecionar as matérias desejadas, as bancas e as pastas. E depois de escolhidos todos estes filtros, eles poderão clicar em filtrar que o site processará a busca. E aí, ambos os alunos vão enxergar a quantidade de questões resolvidas, a quantidade de acertos, quantidade de erros, percentual de acertos. Este mapa geral aqui trazendo todas as matérias. Todos os alunos enxergam isso, tanto do plano padrão quanto do plano avançado. Aqui embaixo, a gente pode apresentar essas disciplinas por ordem alfabética, que é a que está aí na tela. Mas eu também posso apresentar segundo os pontos fortes, ou seja, primeiro as disciplinas em que eu estou melhor e depois aquelas em que eu estou pior. E dentro de cada disciplina, o mesmo raciocínio se mantém. Primeiro os temas em que eu estou melhor e depois os temas em que eu estou pior. Então, este seria o modo de exibição por pontos fortes. Analogamente, existe o modo de exibição por pontos fracos, onde tudo se inverte. Primeiro eu vejo as matérias em que eu estou pior e depois as matérias em que eu estou melhor. E dentro de cada matéria, o mesmo se repete. Por exemplo, dentro de administração financeira e orçamentária, eu vejo primeiro o tema em que eu estou pior e depois o tema em que eu estou melhor. Esta seria a exibição por pontos fracos. Estes dois modos de exibição, pontos fortes e pontos fracos, só são acessíveis para o aluno do plano avançado. Dentro destes temas aqui, eu posso filtrar algumas matérias ou alguns tópicos dentro de uma matéria e posso mandar criar um caderno com essas questões que eu já resolvi para resolvê-las novamente. Esta funcionalidade aqui só está disponível para alunos do plano avançado. Posso também mandar criar um caderno só com as questões que eu errei. Mesma coisa, esta funcionalidade só vale para alunos do plano avançado. E por fim, eu posso mandar exportar isto aqui para uma planilha do Excel e lá eu vou controlar erros, acertos por matéria e por assunto. De igual modo, esta funcionalidade só está disponível para alunos do plano avançado. Então, esta foi a aba de desempenho. Outra aba das estatísticas é a aba evolução. Nesta aba não há diferença, os dois planos enxergam tudo. Na próxima aba que a gente tem é a aba atividades e as limitações são exatamente as mesmas da aba desempenho. Vamos lá então. A aba de atividades está aqui aberta. O período, eu posso filtrar o período para o qual eu quero que as estatísticas valham. É o mesmo período que eu já havia filtrado na aba desempenho. Este cabeçalho aqui fica disponível sempre e se aplica a todas as abas. E isto aqui está aberto para todos os alunos, tanto padrão quanto avançado. Posso filtrar pelas matérias, pelas bancas, por pastas. Isto aqui é disponível para os dois planos. Os dois planos enxergarão essas informações aqui, quantidade de questões resolvidas, total de matéria, quantidade de questões resolvidas em cada matéria, para o aluno poder balancear o esforço dele. E aquelas informações podem ser apresentadas por ordem alfabética, isto aqui disponível para todos os planos, ou em ordem crescente, que seria o equivalente aos pontos fracos, ou decrescente, que seria o equivalente aos pontos fortes. Seria uma analogia. Estes dois últimos modos só estão disponíveis para o aluno do plano avançado. Acho que é isso aqui, né? Deixa eu confirmar. Isso mesmo. Só para alunos do plano avançado. Ordenar por atividade. Aqui embaixo eu tenho um funcionamento muito similar. Eu posso selecionar alguns temas, algumas matérias, e mandar exportar para a planilha. Isto aqui só está disponível para o aluno do plano avançado. Às vezes você quer fazer um controle disso aqui no Excel. Você quer ter um controle dia a dia de quantas questões você resolveu, semana a semana, por matéria, por assunto. Então o site permite que você jogue tudo isso para o Excel sem ter que ficar copiando, sem ter que ficar preenchendo manualmente. Bom, temos ainda a aba configurações. Essa aba aqui tem algumas regras especiais que vão se aplicar a todas as demais abas da seção estatísticas. Então eu posso atribuir peso para algumas matérias. Ah, na minha prova Direito Constitucional vai ter peso 2. Eu posso colocar peso 2 aqui também. E aí o site vai calcular o meu desempenho geral tendo em vista o peso 2 que eu coloquei em Direito Constitucional. Essa atribuição de pesos só vale para o aluno do plano avançado. Isso mesmo. Aqui em cima eu posso escolher o modo de pontuação, se eu quero o modo normal ou o modo líquido. Como é que é o modo líquido? O modo líquido é um modo muito utilizado pelo CESP e SEBRASP, onde uma errada anula uma certa. Então às vezes o aluno está estudando para um concurso que vai ter pontuação líquida, é o caso do CESP e SEBRASP, e quer que o TEC Concursos calcule a sua nota seguindo este mesmo padrão. Então ao selecionar esta opção, o site fará o cálculo de todas as suas estatísticas, considerando que uma errada anula uma certa. Esse segundo modo aqui de cálculo só está disponível para os alunos do plano avançado. Vamos para a tabelinha aqui para eu não me perder. Modo CESP, já falei. Peso das matérias, já falei. Então pronto, com isso nós percorremos todas as diferenças entre os dois planos. No mais, tudo o mais o que o TEC oferece, ambos os planos poderão acessar de forma ilimitada. Geração de cadernos, os filtros inteligentes, impressão de cadernos, comentário de professor, fórum, e por aí vai. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima! Tchau! Tchau!